Vamos ver se conseguimos representar 12,98 como um numeral misto. A primeira coisa a terem atenção é que isto é exatamente o mesmo que 12 mais 0,98. Isto simplifica tudo, uma vez que assim só temos de representar 12 e uma fração equivalente a 0,98. Se conseguirmos representar 0,98 como fração, teremos mais de meio caminho andado. Vejamos se somos capazes. Este 9 está na casa das décimas. Vou escrevê-lo assim, décimas. E este número está na casa das centésimas. Então podemos ver 0,98 de duas formas distintas, como 9 décimas, 9 décimas é esta parte aqui, mais 8 centésimas. E se quiserem encontrar o denominador comum, será o mesmo que 90 sobre 100 mais 8 sobre 100, que é igual a 98 sobre 100. É igual a 98 sobre 100. Assim, 0,98 é 98 sem aves. A outra forma consiste em ver que este número está na casa das centésimas. Portanto, isto equivale a 98 sem aves. Podíamos ter saltado este passo. Se quisermos representá-lo como numeral misto, podemos dizer que é 12 e em vez de pormos 0,98, 12 e 98 sem aves. Ainda não simplificámos esta fração. Vamos ver se é possível. 98 é divisível por 2 e 100 também. Então vamos dividir ambos por 2. Tem este divisor em comum, portanto, dividimos-nos por 2. Isto é o mesmo que 12 e 98 a dividir por 2 é 49, 100 a dividir por 2 é 50. Acho que não dá para simplificar mais. 49 é divisível por 7, mas 50 não. Logo, não é possível simplificar mais. Então, 12,98 pode ser representado como um numeral misto. 12 e 49, 50 aves. 5,5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso?